Fala galera, tudo bem? Aqui é o Everton Rosa, sejam bem-vindos a mais uma lista aqui no canal. Faz já um tempinho que eu não gravo nenhuma lista pra vocês, então eu estou de volta aqui hoje para gravar essa lista que na verdade é um desafio do meu amigo Fred Bola, lá do canal Fred Bola. Eu vou deixar aqui na descrição pra vocês conhecerem, se vocês quiserem, a lista dele ficou bem legal. Eu aconselho vocês a assistirem, cliquem aí, dê uma conhecida lá. Ele acabou de passar 2 mil inscritos, inclusive parabéns Fred por essa marca aí. Eu tô ligado que das primeiras marcas é a mais importante de todas assim. Então eu lembro quando eu cheguei nos mil inscritos, eu fiquei muito feliz e eu espero que você esteja tão feliz quanto eu fiquei. Enfim, parabéns aí brother. Esse desafio que ele me fez é uma corrente que se trata de eu falar uma lista dos 5 jogos que mais marcaram a minha infância. Então é isso que eu vim falar pra vocês aqui agora. Mas antes do vídeo começar, eu queria pedir pra vocês já deixarem o like aí, porque ajuda bastante o YouTube a mostrar o meu vídeo pra outras pessoas também. E vocês vão ajudar muito o canal a crescer, simplesmente por deixar o like aí. Então não custa nada, clica aí, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e vamos pra lista. Eu já vou começar com um jogo que poucos de vocês devem conhecer. O nome do jogo é D. Sim, só D, a letra D. É, estranho né? Mas é um jogo de terror, se trata de um jogo de terror em primeira pessoa do Sega Saturno. Pouca gente teve contato com esse console, ele não foi muito popular aqui no Brasil. Mas eu tinha alguns primos que eram de São Paulo e vinham pra Curitiba bem de vez em quando. E uma das vezes que eles vieram, eles trouxeram o Sega Saturno que eles tinham. E dentro dos jogos que eles tinham lá, tinha esse jogo chamado D. Ele é um jogo em primeira pessoa de terror com alto nível de suspense, assim. Onde você não tem muita liberdade de controles. Eu não consigo lembrar muito, pois eu era muito novo quando jogava. Mas ele basicamente te leva sozinho pros lugares e você tem que resolver puzzles pra poder continuar indo pra frente. O problema é que o jogo, eu lembro que marcou muito a minha voz, porque ele tinha umas cenas muito macabras. Por exemplo, tinha uma cena de um quadro lá que sorria pra você. E eu não sei se era porque eu era muito novinho ou se porque realmente é bizarro aquilo. Mas aquele negócio grudava na minha cabeça e eu ficava com medo do caralho. E aquele foi basicamente o primeiro jogo de terror mesmo que eu tive contato. E foi complicado, foi complicado. Vamos lá pro próximo. O próximo jogo também de terror foi um já no Playstation 1. Que marcou a minha infância pra caralho. Que foi, bom, vocês já estão vendo aí de fundo, Resident Evil 1. Eu ainda era pequeno, eu mal jogava videogame. Quando eu era criança eu mais assistia o meu irmão jogando com os amigos do que propriamente jogava. E um dia, meu irmão do meio, ele alugou numa locadora o jogo Resident Evil. Disse que, nossa, esse jogo tá fazendo maior sucesso. Todo mundo disse que é terror e não sei o que. Eles não sabiam nem se iam deixar eu ficar assistindo o jogo, já que diziam que era terror. Aí, eu lembro até hoje que ele não jogou muito. Não passou acho que nem de meia hora de jogo. Quando ele chegou no primeiro zumbi, eu tava assistindo e teve aquela cutscene clássica do zumbi olhando pra trás. Eu, como eu era pequeno, a cabeça de criança tanto influenciável assim, eu lembro que eu não dormi aquela noite. Porque eu não tirava a cena daquele zumbi da minha cabeça. E toda vez que falava de Resident Evil, me dava um medo do caralho. Porque eu acho que, não sei, eu não esperava que fosse tão assustador, digamos assim, na época. E eu fiquei com tanto medo. A galera falava de Resident Evil e falava, não cara, sai daqui que esse jogo tem medo dele. Tá ligado? É foda. Isso marcou muito minha infância também. Foi um dos jogos que, quando falam o que você lembra de jogos na sua infância, Resident Evil tá lá. Vamos pro próximo. Esse jogo aqui talvez tenha sido o jogo que eu mais joguei na minha vida quando eu era criança. Sonic. Qual Sonic? Todos eles. Um, dois e três que tinham, né, pro Mega Drive, que é o videogame que o meu irmão tinha. Eu jogava igual o louco aquele jogo. Eu sabia de cabeça pra baixo. Eu era uma criança pequena. Eu devia ter uns cinco, seis anos de idade quando jogava aquilo. Mas eu sabia de cabeça pra baixo o jogo. De trás pra frente, de frente pra trás, de ladinho, de papai e mamãe e tudo. Isso soou bem esquisito, né? Tá certo. Enfim. Sonic foi um jogo que marcou demais a minha infância. Foi um período muito grande que eu joguei ele. Foi por muito, realmente muito tempo, gente. Eu não tinha muito contato com muitos videogames. Então esse Mega Drive ficou na nossa casa por muito tempo e era o videogame que eu tinha contato pra jogar. Até que eu cresci um pouco e eu tive contato com outro videogame pelo meu irmão também, que raramente deixava jogar. Mas eu sempre tava assistindo, que foi do próximo jogo da lista. Final Fantasy VII. Gente, foi o primeiro jogo de Playstation 1 que eu vi. Foi recém que o Playstation 1 tinha lançado. Meu irmão conseguiu juntar uma grana e comprar um pra ele. E o videogame vinha com dois CDs. Um CD da demo de um jogo e um outro CD com várias demos de vários joguinhos, meio forrebinha assim. E esse CD dessa demo que ele tinha era de Final Fantasy VII. A demo só ia até o final da missão do reator deles no início, depois daquele primeiro boss que parece um escorpião. Eles saíam do reator, ele explodia e a demo acabava. Mas ali você já tinha algumas matérias equipadas, alguns summons e tudo mais. E cara, vocês não fazem ideia. Com os jogos que a gente tem hoje em dia, a tecnologia é totalmente diferente. Mas naquela época, quando eu vi aqueles gráficos do Final Fantasy VII, aquela cutscene que aparece o rosto da Eirith levantando a cidade, as pessoas andando e tudo mais. Mas caralho, aquilo era inacreditável. Era lindo demais. Eram gráficos de última tecnologia. Hoje em dia, vocês olham e andam risada, né? Porque é totalmente ultrapassado. Mas na época, gente, juro pra vocês, foi impressionante. Não tem como não ter marcado a minha infância. E eu jogava aquela demo loucamente. Usava aquele summon titã. Usava o summon titã, que é um grandalhão de cuequinha. Que vem e tá com um pedaço do chão no teu inimigo. Enfim, eu gostava demais. Eu jogava que nem um louco. Só aquela demo queria jogar o jogo inteiro. Mas eu não tinha o jogo inteiro, né? Então eu tinha que me contentar com aquela demo que eu sabia já de cabo a rabo também. E isso, de fato, marcou muito a minha infância. Foi tipo um marco visual, principalmente, pra mim. E foi assim que eu entrei no mundo dos RPGs. Desde então, acho que eu já joguei Final Fantasy VII umas 7 ou 8 vezes. Inclusive, já aguardem que logo, logo vai ter lista sobre Final Fantasy aqui também, tá bom? E o último jogo dessa lista, eu deixei por último. Porque talvez tenha sido o que mais marcou a minha infância, quando era criança. Que foi esse aí no fundo. Mortal Kombat. Principalmente, o que mais marcou de todos foi o Trilogy. Por que Mortal Kombat Trilogy? Eu sei que ele já é mais avançado. Que foi basicamente o último clássico que saiu. Se não foi o último. Acho que foi o último clássico que saiu. Os outros já deram uma modificada. Mas, cara, o Mortal Kombat 3 e o Mortal Kombat Trilogy são os que eu mais lembro de ter contato. E por que eu tinha tanto contato? Por que eu gostava tanto desse jogo? Simplesmente por causa do design dos personagens. Quando eu era criança, eu gostava muito de desenhar. Eu desenhava demais. Eu copiava os desenhos de revistas e tudo mais. E eu não podia passar numa banca de revista e ver uma revista do Mortal Kombat. Porque eu saia de lá chorando se o meu pai não comprasse pra mim. Por quê? Porque eu queria ver o desenho dos bonequinhos ali, dos personagens. E copiar, fazer os meus próprios. Cara, eu não tenho palavras pra descrever o tanto que eu jogava, o tanto que eu almejava jogar esse jogo. Já que eu não tinha os consoles em casa. Então, eram poucas as oportunidades que eu tinha pra, de fato, conseguir jogar o Mortal Kombat. Mas Mortal Kombat marcou demais a minha vida. Eu sabia desenhar todos os personagens de lá. Porque eu conhecia todos os detalhes de todos eles. E eu jogava o jogo freneticamente quando eu podia. Eu gostava demais. Era violento pra uma criancinha? Era violento pra uma criancinha. Mas as criancinhas de antigamente, do meu tempo, não eram tão frescas que nem as de hoje também. Então, pá no seu cu. A minha ganha. Bom, gente. Essa foi a minha lista dos 5 jogos que mais marcaram a minha infância. Bom, como toda corrente, né? Ela não pode acabar numa pontinha aqui. Eu vou indicar uma pessoa pra fazer essa lista também. Eu nem falei com essa pessoa. Eu não sei se ela vai querer fazer. Mas eu vou indicar o meu amigo Tactical do Tactical Games pra fazer essa lista. Eu quero saber quais são os jogos que marcaram a infância dele. Porque eu sei que não tá tão longe assim da minha infância e a infância que ele teve. Mas eu tenho certeza que vão vir jogos diferentes dos meus pra ele também. Então, tá aí a minha indicação. Tá aí a minha lista. Fred, muito obrigado por ter me indicado. Nós estamos juntos. Conheçam o canal Tactical lá também, gente. Até pra vocês verem a lista dele. E porque vale muito a pena. O canal dele é muito bom. Ele tá fazendo conteúdo muito foda lá. E tá crescendo cada vez mais e cada vez mais rápido. Então, enfim, gente. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu agradeço os likes de vocês. As inscrições da galera que não era inscrito. Sejam muito bem-vindos. Se você chegou aqui nesse vídeo de paraquedas. Beijo na sua bunda, Melga. E até a próxima, gente. Tchau.